O almoço tava uma delícia, mas faltou a sobremesa. Sabe por que você não vai emagrecer nunca, Flávio? Começou. Porque você pensa, gordo. Ô, linda, fofa, meu docinho de coco. Aí, docinho de coco, altamente calórico. Mas mel... Mel, 100 gramas, 300 calorias. Seu nome é mel? Melissa, é assim que você vai me chamar agora se quiser ficar comigo. Nossa, tá se achando a... A... A o quê? A última bolacha do pacote. Fez de novo. É bolacha aguissal, poxa. Eu podia ter dito o último brigadeiro da festa, mas pensei antes. Mesmo assim, bolacha aguissal. Tá bom, tá bom. Eu vou pedir um expresso e a conta. Com adoçante e sem chantilly. Ah, chega. Tá tudo terminado. Terminado? Por quê? Porque antes você era massa, mas o que começou como um sonho virou uma bomba. E quer saber? Toda vez que eu vou molhar o biscoito, é o mesmo arroz com feijão. Flávio, você tá abrindo mão de um amor verdadeiro. Não, tô me livrando de um pepino. Aí, pepino, zero caloria. Logo agora que você tava aprendendo, Tchau. 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 Tchau.